Fala rapaziada, trazendo esse vídeo rápido aqui para mostrar o novo membro da coleção Um canivete que eu adquiri usado na feira Trata-se do Huntsman da Vitorinox, linha Ecoline, talas em nylon É uma das minhas andanças de feira de rolo, feirinha de bairro Onde vende frutas, vou fazer as nossas compras aqui de frutas para o Natal Andando ali na parte onde tem coisa velha Percebi que tinha um ciozinho com um pano estendido no chão com diversos canivetes espalhados E perguntei a ele quanto custava o canivete Ele disse que qualquer canivete custava 20 reais Então, bati o olho nele e vi que ele estava completinho, pinça, palito Não consegui abrir ele na hora porque ele estava todo travado Bem assim, parece que está há anos sem abrir Depois de uma boa lubrificada aí, ficou aí uns dois dias mergulhado no óleo Eu já consegui fazer a inspeção das ferramentas A lamina aqui é um pouco arranhada Mas, em perfeito estado Passou até a bater Legal, né Eu não conheço muito essa linha Ecoline, né Uma linha aí que, pelas minhas pesquisas, né Quem souber melhor, deixa aí nos comentários Mas parece que foi uma linha comercializada com talas de nylon Não sei se é uma linha econômica Ou se é uma linha ecológica É Ecoline, Economy Line Não sei, não entendo muito Entendeu? Eu sei que, pelo que eu pesquisei aí Foram fabricadas aí de 94 a 2007 Talas em nylon aí Que o pessoal diz que não arranha Arranha um pouquinho Mas também não arranha tanto como As atuais de Selidor Até o símbolo aqui da Vitorinox é pintado Esse aqui já é uma peça metálica Encrustada aqui no Selidor Esse aqui não Esse aqui era pintado Eu vi muitos vídeos estrangeiros Que o pessoal diz que prefere essas talas aqui Do que as de Selidor Aí eu gosto de Pelo pouco que eu conheço Eu vi aqui a tesoura Está em perfeito estado Cortando muito Como se estivesse nova Eu dei uma olhada aqui E ela é pino Não é parafuso Então eu não sei Precisar exatamente a data desse canivete O que eu tenho dos anos 90 Que é aquele Angler dos anos 90 A tesoura dele é Parafuso Eu comprei com o Angler dos anos 90 Tesoura em parafuso As inscrições Aqui no No fim da lâmina São as mesmas Vamos ver se eu consigo aproximar aqui Para mostrar para os senhores São as mesmas inscrições Certo? Vamos ver se vai folgar Vitor de Nox Switzerland Stainless Hot Street A mesma Do meu Angler dos anos 90 Confere Aqui o desenho atrás Officer Swiss E esse aqui A mesma coisa A mesma coisa Mesmo estilo de lâmina É Dizem que Essas versões aqui Com essas inscrições na lâmina Foram dos anos 80 A 2005 Então aí eu tenho uma média de ideia Que esse Novo membro aqui Novo canivete que eu adquiri Ele esteja O ano de fabricação esteja em torno dos anos 2000 2001 Pode ser Pelo fato da tesoura já não ter mais Parafuso e sim um pino Semelhante A tesoura do meu Outro Hansmann Que eu adquiri Em 2016 Bem semelhante Pino Eu na hora que eu adquiri Não consegui inspecioná-lo No local Porque ele não estava abrindo Estava tudo travado Muitos anos sem uso Ainda Algumas ferramentas ainda não estão Com aquela batida Perfeita Como está a lâmina principal Mas ele está tudo ok Não tem local Para guardar Um alfinete Nessas talas aqui Que esse aqui está batendo legal Mas as outras ferramentas Estão também Em ótimo estado Para 90 Obrido de lata E é isso galera Eu dei uma sorte tremenda Em achar esse canivete 20 reais Todo completo Com argolinha Com a pinça E com palito Não sei o que eu vou fazer Se eu vou manter essas talas Se eu vou comprar outras Já estava na minha lista Adquiri um Um Hansmann na cor Preta Talas na cor preta De repente eu Adquiro aí As talas pretas E faço a substituição Na serra Muito boa por sinal também Já fiz um corte ali Em uns pequenos pedaços de madeira Está Cerrando Que é uma beleza Acredito que com o uso Ele vai melhorar a abertura das ferramentas Está lubrificando ele sempre E eu também estou com a ideia De trocar essas talas Eu mesmo produzi elas em madeira De repente fica legal Deixe aí nos comentários O que vocês acham Ah e não pude também deixar de resistir A um tramonti na ponta de lança Que eu já não vi há algum tempo também Esse eu comprei novo Numa loja de materiais de construções Aqui também na zona oeste da minha cidade Custou 25 reais Canivetinho também muito bom E é isso rapaziada Está aí o canivete Forte abraço Espero que tenham gostado do vídeo Feliz Natal a todos